Olá, para você que assiste a Rede Vida, domingo é dia de apostas da semana aqui no canal da família. E para os próximos dias, a atenção do mundo político estará toda voltada aqui para o Tribunal Superior Eleitoral. É que começa o julgamento da chapa Dilma Temer, algo que é esperado por todo o espectro político. O PT torce hoje pela cassação da chapa para tirar Michel Temer do poder. Já o governo aposta que consegue fazer a separação da chapa, preservando o mandato de Temer. Mas até chegarmos a essa etapa do julgamento, o processo vai longe. Isso porque a probabilidade essa semana é que muitos ministros peçam vistas do processo e adiem o julgamento para quando ainda não se sabe. E por que eles vão pedir vistas? Ontem, muitos ministros me diziam aqui no Tribunal que em processos mais simples, sempre há pedidos de vistas. Portanto, nesse caso, com 1.200 páginas e dois ministros recém-chegados ao Tribunal, não será diferente. Nós vamos acompanhar toda essa movimentação aqui e contar para você na Rede Vida de televisão. Denise Rotenburg, de Brasília, para o Jornal da Vida.